é, não, até parece o cara do nível dele tá mal toque, né falta um mês pro bebê nascer quando você vai largar esse negócio de xadrez pra arrumar um emprego de verdade G3X valeu, Neag obrigado pelos oito meses obrigado tá quase nascendo se eu joguei com Guiri, né vamos ver essa ordem, bom, vou jogar 16 o outro é engenheiro, com certeza é muito diferente, né quando você joga com um adversário que você sabe que tá limpo assim, é totalmente outra coisa não é outro jogo não tem problema dobrar aqui os peões agora vai ter um pouco de problema talvez, né talvez esse tô fazendo uma besteira, eu acho dá vontade, né de tentar jogar com o cara só pra jogar rápido e ganhar no tempo ali do cara que tá roubando mas é uma tentação ruim, né não, dois 300 também não, né cavalo F6 não dá certo acho que eu exagerei aqui ah tá bom, tem visto pro G4, né acho que eu fiquei bem agora um também aqui dá uma B6, né estou em C1 mensagem confusa não é bom esse? gerente da RH? pelo jeito sou também não é bom esse? todo mundo pode participar sim 84 jogadores já estão 40 minutos pra começar ainda tem tempo como é que é? D6 tem uma invasão aqui em E1, né vai embora o tempo do cara foi automático isso, Stuart eu não botei 100, não eu não botei 100 isso aí ficou automático em último caso eu entrei em outros clubes mas eu não sei se vai ter 100 mesmo esse limite eu não coloquei 100 não sei porque que tá aparecendo aí eu reparei nisso achei estranho também ah, entreguei a torre caramba esqueci que a torre ia andar assim também achei que a torre podia andar só duas casas o cara não viu não tá grande coisa não tá grande coisa não tá grande coisa esqueci, pô tá no meu direito esquecer o movimento da torre o dia que ganhamos né, dama F3 tá vindo isso parece chato e quando eu trocar as damas eu lá e mate não podia comer a torre não podia eu ia jogar a torre 1 daí ele tava levando mate, né tá no meu direito 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 Como é que é? Torre B1 e bispo D2, né? Isso aqui não ganha? D3? Como é que é isso? C3, bispo toma. Bispo D3, talvez mesmo, sem graça. Cavalo B5. Ele tá ameaçando tomar que eu passo agora. Essa linha não é boa pro preto, não. Essa não precisa refutar, né, de algum jeito. Caramba, que travada que eu dei aqui. Talvez esse? É, eu pensei. Mas isso aqui é melhor, né? Porque eu posso tomar de bispo agora. E eu ameaço lá e o cavalo Z no cavalo fica bem. Achei o cavalo B5 lá, assim. Ele tem problemas agora, talvez, né? Ah, ele vai tomar mesmo. Uau. Uau. Ah, tá ameaçando a minha torre. Eu tô louco, né? Esqueci disso. Uau. Cavalo B3 podia ser, mas é estranho também, eu acho. Ah, entreguei o bispo. Na cara da dama dele. Esqueci que tava cravado aqui. Esqueci que a dama era na diagonal, assim. Pô, tava boa essa trollagem. A maioria caiu, não foi? Ah, tava caindo o bispo em C3. Nossa, nem vi. O cara esqueceu também desse bispo. Cavalo D6 duplo, cavalo D6 duplo. É porque essa era a mais refinada, né? Essa era bem mais refinada. É porque realmente tava cravado, mas tinha o duplo ali em D6, né? E aí Tá levando o cavalo C7 por todos os lados, né? Tchau. 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 E aí 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 E aí